Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total Rato. Bom, aqui é o Ares e nós estamos continuando essa campanha fenomenal aqui. Única e exclusivamente para impor o caos e o medo a todas as pessoas. E estão tentando derrubar aqui o reino de Wessex. Então, não satisfeito, vamos atacá-los. E eles vão reunir toda... E vamos lá. Os inimigos têm chegado. O inimigo foi mostrado. O inimigo foi mostrado. Destruindo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos lá, Cavalaria desce agora pelo Sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, Cavalaria. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos acelerar daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos derrubá-los. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Derrubamos eles aqui. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, a gente na... O pai, me desculpe! Como posso ajudar? O pai, me desculpe! Como posso ajudar? O pai, me desculpe! O pai, me desculpe! O pai, me desculpe! O pai, me desculpe! Me desculpe! Vamos usar a região deles novamente. Pronto. O pai, me desculpe! Como posso ajudar? Para a TRIBE! Para a TRIBE! Para a TRIBE! Para a TRIBE! Pinta rapaz! Dublin! Eu tenho tropas! Havia uma catapulta! Acho que eu ainda resisto! Campos! Para a TRIBE! Quando os seus pés flutem, você pode moar! Eu quero patrulha no horário! A TRIBE! Estão revoltados ali com o fundamento político que eu dei! Não posso fazer muita coisa para eles não, mas... Só em já ter blindado esse litoral... Dificilmente eles vão conseguir me derrubar! Estão atacando meu calcanhar de Aquiles que é a comida! Os Vikings controlam as áreas de comida da Inglaterra! Estão atacando as áreas! Estão no horário! Estão no horário! Estão no horário! Dá uns Patrick, talvez tenha um ou outro motivo para comemorar, que não seja esse, mas... Mar Irlandês. Me tornei rei da Inglaterra. Casa de Wessex. Reino da Inglaterra. Vou fechar a campanha conquistando a Escócia. Sessenta de comida. Leva mal não? Com a crise de comida que eu estou, eu acho que vou aceitar isso. Dá uns Patrick que voltou com a comida necessária. Sessenta de comida. Aqui vai demorar ainda um tempo para retornar essa pontuação máxima de comida. Esse exército deles ainda está aqui de zombaria conosco. Nos saqueando de Orvite. Já foi reestabelecida. O comércio já vai fluir novamente. Somos agora o reino da Inglaterra. Consegui virar Breton Wilder. Ficou bom. A Glória Eterna. O objetivo principal desse mod foi alcançado. Estão prontos para a batalha? Então galera, vamos parar o vídeo por aqui. Na próxima semana vou iniciar o avanço para a Escócia Unificar toda a Inglaterra E aí meu irmão, vamos comemorar esse resultado aí galera Um forte abraço para todo mundo Se inscreva no canal do Ares, fui!